Olá pessoal, eu sou a Roberta Jorge Pereira do Instituto Mama Bebê e hoje eu quero continuar falando sobre desmame. Para você que ainda não está inscrito no canal, te inscreve, ativa as notificações e fique sempre por dentro das novidades aqui postadas. Tem também as redes sociais do Instituto Mama Bebê, o Facebook e o Instagram. Lá tem informação todos os dias para facilitar a jornada com o bebezinho. Hoje eu quero dar continuidade no assunto do desmame. Para você que ainda não viu o outro vídeo, ele está aqui na tela em algum lugar, é só clicar que você vai assistir o primeiro vídeo dessa série sobre o desmame. Agora eu quero trazer a relação da rotina no desmame do bebê. O bebê que está sendo amamentado em livre demanda, ele não tem horário para mamar. É aquela criança que vai mamar sempre que ele solicitar. Mas vejam bem, não significa que ele vai mamar a qualquer choro, a qualquer coisa. Ele vai mamar quando ele solicitar o seio, não quando ele solicitar outras coisas. Então, esse bebê vai pedir o peito para a mãe e a mãe vai determinar uma rotina. Olha, meu filho, eu não vou dar o peito agora porque agora é hora de nós brincarmos. Agora é hora da comida. Agora é hora de fazer outra atividade. Mas a mãe vai estar aqui contigo fazendo essa outra atividade. Porque a criança enxerga que o momento da amamentação é o momento da mãe e do filho. E é necessário que a mãe crie outras alternativas para estar presente junto com esse bebê. Então, se o bebê quer o peito 8 horas da manhã, a criança acordou, fez alguma atividade e quer mamar o seio. Se a mãe acha adequado não oferecer o peito nesse horário, a mãe tem que oferecer outra atividade para realizar junto com essa criança. Porque senão a criança faz um vínculo de que ela só tem a mãe no momento da amamentação. E não é bem assim. Então, vocês percebam que a amamentação, o desmame, dá trabalho. Desmamar uma criança não é um processo em que tu liga o botão e a criança vai parar de mamar. É preciso construir o desmame na tua família, junto com teu filho, para que tu obtenha o sucesso no futuro. E isso não funciona geralmente de uma hora para outra. É construção, é processo e é demorado e é lento. Existem aqueles casos onde o bebê simplesmente recusa o peito e não quer mais. Mas essa não é a maioria. A maioria precisa passar por esse processo. Então, uma das dicas é a criação da rotina, onde a mãe e a família vão decidir quais são os melhores horários para esse nenê mamar. E aí, se o bebê pedir o seio fora desses horários, vai ser oferecida outra forma de conexão com essa criança e também outras formas de alimentação. Muitas vezes o bebê está pedindo o peito porque ele está com fome e ele tem que ser saciado nessa fome. Não esqueçam disso. Mas aquela criança maior, em que já não tem a nutrição sendo feita pelo seio materno, que já consome muitos outros alimentos e tem no peito uma carga afetiva, uma carga de carinho, aí sim pode ser ofertado esse outro tipo, essa atividade, esse outro tipo de conexão para que o bebê comece a processar, comece a elaborar na sua cabeça de que o peito não é a única forma de vínculo com a sua mãe, de que ele pode se vincular de outras maneiras. Se essa dica fez a diferença na tua vida, encaminha, compartilha com outras mamães que possa beneficiar também. E não esqueçam de se inscreverem no canal do Instituto Mama Bebê e também seguirem nas redes sociais.